Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você tá na internet há mais ou menos uns 10 anos, pelo menos, você provavelmente já recebeu um e-mail de spam que falava que a Coca-Cola tinha uma mensagem escondida e falava alguma coisa sobre o diabo. Se você não recebeu e assiste ao meu canal, eu estou ficando velha. Mas existia uma época na internet em que falar sobre mensagens subliminares era, tipo, a teoria da conspiração do momento. Lembrando disso, eu fiquei inspirada e resolvi trazer pra vocês algumas mensagens subliminares escritas em logos famosos. Sim, teremos a Coca-Cola. E não, não é coisa do diabo. Sem mais delongas, vamos pro vídeo sem enrolar. E, por favor, já no comecinho do vídeo, se inscreve no canal, deixa um like. Se você não gostar do vídeo, você pode até tirar o like no final, mas se você deixar pro final, você vai esquecer. E também, por favor, deixa um comentário pro YouTube saber que você gosta do meu conteúdo e que ele pode mandar o meu conteúdo pra você, pra que você sempre veja os vídeos mais novos do canal. Vamos lá. Em primeiro lugar, temos o Toblerone. É um chocolate bem popular e eu acho que todo mundo já viu aquela embalagem super clássica, triangular. E todo mundo sabe que o logo é... montanhas, né? Pois bem, essas montanhas estão no logo porque a cidade em que o Toblerone foi criado é muito montanhosa. Porém, essa não é a parte mais interessante desse logo. A cidade de Berna, na Suíça, que foi a cidade em que o Toblerone foi criado, também é conhecida, além das montanhas, pelos ursos. Ela chegou a ser chamada de Cidade dos Ursos. Por isso, a empresa resolveu colocar bem escondidinho o contorno de um urso pra homenagear também esse aspecto da cidade. Se você olhar com muita atenção no logo, você consegue ver esse urso ali dando oi pra você. Outra coisa interessante é que Toblerone, que é o nome do chocolate, tem escondido também o nome da cidade, nas suas letras. É outra coisa interessante sobre esse logo, esse logo tem vários significados. Em segundo lugar, temos a Adidas. Eu sempre fui curiosa demais pra saber o que aquelas três listras significavam. Se você também teve essa curiosidade sempre, eu vou tirar essa curiosidade hoje. Aquelas listras significam montanhas, principalmente quando elas estão desenhadas ali em ângulo. Elas simbolizam três montanhas. E essas montanhas significam os desafios que os atletas têm que enfrentar enquanto eles estão treinando, porque a Adidas é voltada para atletas. Eu achei bem poderoso esse logo, hein? Em terceiro lugar, temos a Apple. É outro logo que eu sempre fiquei ali curiosa pra saber. Ok, todo mundo entende que é uma maçã, porque o nome da Apple é maçã. Só que por que eles resolveram colocar uma mordida? Eu achava que era uma coisa super conceitual, mas na verdade é uma coisa bem simples. A Apple sabia que eles iam ter que colocar a maçãzinha bem pequenininha em algumas coisas. Então no iPhone, no iPod, por exemplo, essa maçã não é grande. Não é muito fácil de reconhecer que é uma maçã. Então eles tinham muito medo que as pessoas achassem que era uma cereja. Por isso, eles resolveram colocar aquela mordidinha que é bem característica de uma maçã pra que, independente do tamanho, as pessoas soubessem que era uma maçã e não uma cereja. Em quarto lugar, temos a Hyundai. Eu sempre achei que o logo da Hyundai fosse um H, estilizado. E de certa forma é, mas ele tem um significado muito mais profundo do que só um Hzinho. Esse logo, na verdade, representa duas pessoas apertando as mãos, representando um vendedor e um cliente fazendo o negócio. Pra simbolizar que os clientes deles estão sempre satisfeitos. Interessante esse, né? Em quinto lugar, temos a Levis, a famosa marca de calças. Porém, a Levis tem uma mensagem bem escondidinha no seu logo. Eu nem chamaria de mensagem, e sim de uma referência. É quase um easter egg. Se você olhar de perto, você vai ver que as duas curvas que ficam no logo da Levis são as curvas que estão presentes no bolso, das calças deles na parte de trás. Em sexto lugar, temos a LG. Bem, a LG, todo mundo sabe, eu acho que é uma carinha piscando, assim, né? E que essa carinha piscando é composta pelo L dentro do G. É uma coisa meio óbvia, mas é muito mais do que isso. Se você for dar uma olhadinha nesse logo e mudar ele um pouquinho, você vai ver que ele encaixa perfeitamente e vira o Pac-Man. Ninguém sabe direito por que que isso foi feito, porém, a intenção pode ser uma homenagem ao jogo e à forma mais antiga de tecnologia. E eu achei bem bonitinho, achei bem legal. Em sétimo lugar, temos o Starbucks. Na verdade, essa não é uma mensagem escondida, é mais uma lógica por trás do logo que eu achei muito interessante. Acho que todo mundo conhece a sereia do Starbucks, é super memorável. Se você ver qualquer coisa que nem seja sereia, mas que seja aquele jeitinho, você já sabe que é uma referência ao Starbucks. Só que vocês já perceberam que aquela sereia não é 100% simétrica? Se você olhar bem de pertinho essa sereia, ela tem alguns errinhos de simetria. E isso é proposital, não foi um erro do design. Isso é feito pra que as pessoas se identifiquem melhor com o logo, pra que seja uma coisa mais humana. Porque afinal, nada da natureza é 100% simétrico. E eles trouxeram isso pro logo pra fazer com que os seus clientes se identificassem melhor com a marca. Eu achei muito inteligente. Em oitavo lugar, temos os Kisses da Hershey's, aquele negócio que é tipo, assim, em chocolatinho. Se você olhar a palavra Kisses do logo e virar um pouquinho a cabeça, você vai perceber que entre o K e o I, forma exatamente o formato do chocolate. Eu achei uma referência bonitinha, uma coisa que não atrapalha você ver. E se você prestar muita atenção, você vê que essa referência tá aí. Em nono lugar, temos a Toyota. Gente, esse aqui explodiu minha cabeça. O logo da Toyota claramente forma um T. Todo mundo sabe disso. É um T de Toyota, pronto, acabou. Mas, se você olhar com cuidado no logo, você consegue perceber que você consegue formar todas as letras que compõem o nome Toyota naquele logo. O T, o O, o Y, o A, tudo. Isso é uma coisa até bem conhecida das pessoas, mas uma coisa que a maioria das pessoas não sabem, é que esse logo, além de ser um T, além de ser todas as letras do nome, também tem um significado completamente diferente. Esse T também representa uma agulha com uma linha, sabe a linha entrando na agulha? Exatamente. Não tem nada a ver com o carro e realmente não é pra T. Isso é uma homenagem de como a Toyota começou, que era uma empresa que fornecia materiais de costura. Então, pra homenagear as raízes deles, eles colocaram essa referência costura também. E, por último, o que eu acho que é o que a maioria das pessoas estava esperando é a Coca-Cola. E não é nada obscuro que vocês estão imaginando. Isso não é uma coisa intencional, na verdade, foi mais uma referência que eles fizeram com o logo depois, é a bandeira da Dinamarca. Que, se você olhar no logo da Coca-Cola, você consegue ver a bandeira da Dinamarca. Não, a Coca-Cola não foi feita na Dinamarca, mas eles fizeram essa referência pra uma propaganda que ia passar no país, pra que as pessoas se identificassem melhor com a marca. Então, eles olhavam, davam um zoom e falavam Olha, a sua bandeira está no nosso logo. E eu achei bem bonitinho. Então, eu resolvi colocar aqui pra vocês também. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amo estudar sobre essas coisas. Eu sou a maluca do marketing. E tem mais coisas. Se vocês quiserem que eu faça uma parte 2, eu farei. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever e dar o like, por favor. Obrigada. Obrigada.